Bom, galera, seguinte, estamos aqui de novo nesse simulator que ele tá muito da hora de jogar, que ele se chama Stone Miner Simulator. E, véi, uma coisa que a gente vai fazer logo de começo é vir aqui e já pegar o pet lendário que a gente conseguiu apenas ficando online no jogo, tá? Então, isso é realmente muito legal, velho. Inclusive, já vamos equipar ele aqui rapidão. Deixa eu desequipar esse e vamos equipar o lendário, né, véi? Gigi demais. Agora, bora formar pra aproveitar esses boosts aqui que a gente tá? E, véi, já vou receber também várias coisas aqui, já vamos coletando tudo bonitinho, vamos receber isso também. E acabou, né, as recompensas por agora, pelo que parece. Mas, ó, já vendi aqui e eu vou só terminar de aproveitar esse boost que eu já vou falar o que a gente vai tá fazendo, gente. Basicamente, pra quem não conhece esse jogo, eu já gravei um vídeo que a gente precisa quebrar, né, esses concretos com a nossa coletadeira. Porém, conforme a gente vai avançando os mundos, vai ficando mais difícil de quebrar. Então, a gente precisa upgradear, né, a nossa coletadeira, a gente vai melhorar ela. Como, por exemplo, a gente começou assim o jogo, galera. Na verdade, não tinha nem esses espinhos ali. A dele já tá até um pouco melhorada, sabe? Só que aí a gente já colocou vários espinhos na nossa coletadeira, a gente já aumentou a velocidade dela. Isso tudo a gente fez aqui, ó, nessa aba de upgrade. Então, a gente já fez diversos upgrades mesmo. E a gente pode ver aqui que se a gente upgradear, a gente pode aqui, ó, com o diamante, passar pra fase 2, na verdade, que até mudou um pouco a nossa coletadeira. Só que assim, galera, é um pouco complicado de ficar fazendo isso, porque vai levar um tempo, né, obviamente. Porém, a gente pode comprar algumas moedas com robux aqui também. Então, a gente vai dar uma acelerada nisso, ó. Bora tá upando aqui, beleza, bonitinho. Aqui também. Olha, eu não sei quanto que vai dar pra upar da nossa coletadeira aqui, mas a gente vai deixar ela bem melhor do que tava, com certeza. Olha isso, gente. Vai enchendo de espinho aqui, tá ligado? Vai ficando muito louco mesmo. E é isso, realmente, a ideia. A gente precisa upgradear cada vez mais. E, ó, com certeza já melhorou muito. Inclusive, olha só, gente. Ela tem esse fogo aqui do lado, que é muito da hora. E bora lá pro segundo mundo, que na verdade a gente já desbloqueou. Só que antes eu nem tava conseguindo quebrar direito. Tava muito difícil. E, ó, agora a gente já consegue quebrar as gramas aqui sem problema nenhum, véi. Nossa, mano, já ficou bem melhor aqui pra quebrar tudo. Tem essa rocha aqui, que ela deve ser muito difícil de quebrar. Aí, ó, tamo conseguindo. Beleza, quebramos. E GG, né, agora é só a gente continuar farmando pra gente conseguir vender tudo depois. E, ó, já tem um cara aqui que ele tá com um negócio gigante, véi. Olha o tanto de bloco que ele tem ali, mano. E tá, já vou vender esses aqui que a gente tem, né. Bora vender rapidão. E vamos ver quando acabar esse boost se a gente vai continuar conseguindo quebrar. Porque tem isso também. Pode ser que a gente não consiga, né, ó. 10 segundos que falta, beleza. Ó, já vamos quebrando pra cá. Opa, peguei diamante. E tá, a gente consegue quebrar? Ah, consegue, mano. E pior que tá bem de boa. É que essa coletadeira aqui que a gente tá já é boa assim, sabe? Ela não é ruim não, véi. Agora, ó, vamos fazer mais alguns upgrades, galera. Bora vir aqui, ó. Vamos upgradear, deixa eu ver. Vamos terminar primeiro esse de cima. Ou, na verdade, vamos upando assim, né. De pouquinho em pouquinho. E já bora vir aqui quebrar mais algumas gramas, ó. E tem várias coisas pra gente coletar. Inclusive, um baú agora. Ganhamos mais 5 diamantes. E diamante vai ser muito bom pra gente upgrade da nossa máquina, né. Aqui, vamos recebendo isso também, beleza. A gente já abre esse aqui, mais 5 diamantes. E esse daqui, já vamos recebendo. Olha, veio um pet raro. Mano, épico, na verdade. Raro nada, hein, épico. Vamos receber várias coisas aqui, ó. Outro camaleão épico. Recebe isso daqui. Essas gemas. Maravilha. Mano, peguei todas as recompensas, gente. E olha isso, a gente tá quebrando até aqui agora. Ó, já vou pegar aquele upgrade também. Nossa, essas pedras, véi. Sem esses upgrades, galera, é muito difícil de quebrar. Só que agora, como a gente conseguiu esses upgrades, né. A gente consegue quebrar com a maior facilidade. Quer dizer, não é tão fácil assim, mas não é difícil, né. Ó, já vou quebrar essa pedra aqui também, beleza. E bora lá, velho. Vamos quebrando. Mano, pior que vai acabar nossos bushes. Bora tentar ir ali pra vender logo, antes que acabe. E beleza, ó. A gente conseguiu 22 mil moedas. Agora, acredito que a gente consiga fazer bastante upgrade. Vou começar pelo speed aqui, vai. Agora, eu vou, deixa eu ver, aumentar esse daqui. Este. Esse de 6 mil. E vou aumentar agora esse. De quase... Nossa, foi caro aquele, hein. Tá, manos. Eu acho que a gente já conseguiu até que dar uma farmada boa. Inclusive, agora, eu já vou gastar mais um pouco de Robux, tá. Vou comprar essas moedas pra gente conseguir passar pra próxima máquina logo, que eu acho que vai ser bem legal. Então, ó, já gastamos aqui 265. Quanto de Robux foi, velho? 239, na real, tá. Então, vamos ver aqui de novo. E já bora tentar maximizar isso. Eu acho que vai dar, hein, galera. Com certeza vai dar, na real. Aí, ó. GG. Deixa... Ah, não. Falta esse aqui. E esse? Boa. Falta... Nossa, mano. Muito pouco diamante. Será que a gente consegue aqui pelas recompensas? E, ah, esqueci de equipar esses, velho. E eles são bem mais fortes. Calma. Deixa eu desequipar esse. Equipar esse daqui. E agora a gente tira qual? Deixa eu ver. Mano, será que eu compro pra equipar mais um pet, velho? Custa quanto? 400. Ah, eu acho que eu não vou comprar isso agora não, velho. Calma. Ah, vamos deixar aí por enquanto, né? Desse jeito mesmo. E, ó. Agora a gente já consegue farmar bem mais, né, galera? Porque a nossa máquina, ela tá bem forte. A gente só precisaria conseguir mais alguns diamantes. Só que eu acho que eu vou comprar diamante, velho. Aqui, ó. 25 diamantes. É o que a gente precisa. Aí, maravilha. Eu já vou comprar aqui, então. E GG, gente. 25 diamantes. E, na verdade, foi até mais do que a gente precisava. E a gente já vai conseguir deixar nessa terceira máquina, né, ó. Então, bora lá. Ó, ela ficou roxa agora, velho. É muito braba. E vamos começar a fazer alguns upgrades, gente. Vamos começar a fazer uns upgrades aqui mesmo. Pra deixar a nossa máquina muito da hora. Vou até comprar mais um, velho. Vou comprar mais um desse. E aí, a gente para de gastar Robux e tenta farmar mesmo pra upar a nossa máquina. Tá? Então, ó. Maravilha. A gente vai conseguir upar bastante, hein, mano. Na moral. Olha isso, galera. Nossa máquina tá muito bonita já. Ela tá muito bonita. É sério, velho. Aí, ó. Maravilha. Já conseguimos? Cabou, mano. Cabou nossas moedas. Mas olha essa máquina, galera. Ela tá muito top. Agora é só a gente chegar quebrando tudo, né. E, ó. Ainda consegui um boost ali, velho. Nossa, a gente vai secar isso. E o pior é que eu vou ter que vir até nessas outras partes, mano. Senão, nem vai dar pra encher a nossa mochila. E agora a gente tem 17 mil de espaço, mano. Tá doido? Ó, vou quebrar até algumas pedras dessa, né. Que eu acho que deve dar mais dinheiro, né. É possível. Não faz sentido, né. Ela ser... Ah, na verdade faz pra passar de mundo. E, ó. A gente precisa de 5 mil delas pra vender. Olha, de boa, hein, velho. Duvidar, agora a gente já até pegou essa 5 mil que precisava. Ó, vou quebrar essa pedra aqui também. Que geralmente tem diamante embaixo. Olha lá o diamante. Tô falando pra vocês. É isso daí, mano. E, oxi! Pera aí, a gente consegue... Ah, tá. A gente consegue quebrar de boa. Pensei que não conseguia. Bora lá que eu vou precisar vender isso daqui tudo. Inclusive, já bora pegar as missões, ó. Nossa, várias missões aqui pra pegar, mano. Inclusive, uma que deu mochila infinita. Então, bora continuar farmando. Que a gente vende tudo de uma vez. Aí, vai ser maravilhoso. Nossa, mano. Que top na moral, velho. Deixa eu quebrar essa pedra aqui. Vai, vai. Nos dê diamante logo. Aí, beleza. Já deu diamante. Aí, ó. Falta 30 segundos pro nosso boost acabar, né? Então, já vou ficar até atento nisso. Na verdade, já vou até indo em direção pro lugar de vender, né? Eu acho que a melhor coisa que eu faço... Vem isso daqui! Mano, isso é muito bom, velho. É muito satisfatório quando acontece, cara. Isso é GG demais. Inclusive, vou até quebrar essa pedra pra pegar diamante. Vá, vá, vá. Aí, beleza. Já pegamos. E agora é só a gente vender, né? A gente vai ter 36 mil materiais. E a gente conseguiu 35 mil. Beleza. Bora vir aqui na parte do upgrade. E, ó. Vou aumentar a velocidade. Vamos deixar a velocidade máxima aqui? É que, na verdade, eu não consegui deixar na máxima, né? Mas a gente aumentou bastante a velocidade a nível. Então, é só a gente ir quebrando tranquilamente. Ah, e agora? Falta só a gente pegar moeda e também de 5 mil dessas pedras aqui. Só que isso vai ser moleza, mano. É só a gente ficar farmando aqui agora. E depois a gente pode farmar qualquer coisa que a gente só vai precisar conseguir moeda pra ir pro próximo mundo. E vai ser bem da hora, né? Que vai ter pets novos lá. Isso vai ser bem top mesmo. Eu só acho que esses blocos aqui, eles teriam que dar mais dinheiro, né? Por ser mais difícil de quebrar. É porque, na verdade, eu não sei se eles enchem mais rápido. Talvez seja isso, né? É, pode ser isso. Eu não tinha pensado por esse ponto. Mas, talvez, eles enchem bem mais rápido, né? O nosso inventário. Do que os blocos iniciais lá. Mas, ó. A gente já quebrou uma boa parte disso aqui, hein, véi? E foi só a gente, tá ligado? Olha isso, mano. O estrago que a gente fez. Agora é só a gente vir aqui. A gente vende. E já faz mais upgrade em alguma coisa. Pode ser qualquer coisa, véi. Eu acho que vai ser em speed mesmo. Deixar em speed máximo logo, que vai ser bem legal. E ele é o mais barato, né? Então, a gente já deixa no máximo rapidão. Ó, bora lá. Quebrar aqui. Opa, opa, opa. Boa. Já expôs de tudo, véi, GG. É sempre muito bom quebrar isso daqui, né? Que tem diamante embaixo. Então, só bora. Beleza. Já pegou mais um diamantezão. E vamos ver se tem alguma missão interessante aqui, ó. Ahn, no caso, a gente precisa conseguir 20 pets. Teria que fazer animais sintéticos. Galera, é basicamente isso. É quando a gente junta vários pets iguais, sabe? Só que eu não tenho seis de um ainda. Só se a gente ficasse abrindo pra vir, né? Vamos fazer isso, velho? Eu acho que eu vou fazer isso, vai. Ó, no caso, eu vou vender mais esse inventário. Que aí a gente já gasta pra abrir alguns pets. Beleza. Chega aqui. Já vendi. E bora abrir aqui alguns pets, tá? Ó, custa 690. É até que bem barato. E, ó, veio normal. Beleza. Se vir mais três desse, a gente já consegue fazer síntese ali do pet. Tá, vem esse camaleão. Que ele é diferente, né? Mas não dá pra fazer shine. Porque a gente não tem seis dele. Na verdade, aquele era o primeiro, inclusive. Cara, ia ser bom se viesse, tipo, vários épicos também, né? Só que aí tem que ter muita sorte. E, ó, inclusive a gente completou uma missão ali, hein? Eu vi que a gente completou uma missão. Inclusive, eu sei que tem uma de abrir 20, né? Eu não sei quantos que eu abri agora. Mas deve estar bem próximo disso aí já, hein? Então, beleza, ó. Mais uma salamandra, normal. Bora lá pro próximo. Um sapo. E deixa eu ver aqui nas missões, vai. Dá pra fazer esse síntese? Não. Mas esse daqui dá, GG. Conseguimos fazer. Ele ficou com mais 18 de potência e mais 149 de capacidade. É, ainda não ficou melhor que esses outros nossos épicos, né? Nem lendário. Mas, ó, a gente já pode receber isso aqui e isso daqui. Maravilha, mano. Eu acho que eu vou vender esses outros. A gente já ganha algumas moedas. Na verdade, não sei se compensa muito não, viu? Mas é isso, velho. Agora só nos resta voltar a farmar aqui. É que, na verdade, essa máquina... Opa! Pegamos um negócio infinito, velho. GG. O problema é que a gente tava bem no início. Então, na verdade, não ajudou de nada. Ah, mas tá bom, né? Enquanto isso, vamos quebrando isso daqui. E, cara, quanto que falta pra gente ir pra próxima área? Falta 7 mil moedas que a gente tem que ganhar. Mas eu já não peguei mais de 20 mil? Eu acho que eu já peguei mais de 20 mil, hein? É, o jogo tá meio trolando, eu acho, viu? Sei lá, velho. Que eu me lembre, a gente já pegou mais de 20 mil, viu? Mas beleza, mano. Vamos fingir que a gente não pegou, não. Vamos ficar farmando aqui. Ó, eu vou encher o inventário todo desse carrinho aqui e, provavelmente, né, vai completar a missão. Tomara, velho. Porque é 17 mil o inventário desse carrinho e, na missão ali, falta só mais 7 mil. Então, não faz nem sentido se a gente encher o inventário e não completar a missão. Mas, ó, só falta mais um pouquinho, beleza. Agora é só a gente voltar e ir vender isso daqui que a gente tem. Eu queria, pelo menos, ver o próximo mundo, né, velho? Eu não sei se vai dar, mas, ó, vendi 16 mil. Beleza, completou lá, velho. Realmente completou. Então, só bora ver como que é o próximo mundo. Eu acho que a gente não vai nem fazer efeito direito no próximo mundo, mas... Bora já dar uma pequena olhada de como é que vai ser. Olha, inclusive ganhou uma conquista maravilha, bom demais. E bora ver aqui. Beleza, a gente desbloqueou a fábrica. Cara, como é que será? Tá, foi que você precisa assinar um contrato com a fábrica e eles vão ajudar a produzir bens. Uh, que da hora, velho. Pelo que eu entendi. Tá, deixa eu dar uma olhada aqui direito. Nossa, mano. Que da hora, velho. Desbloquear, tá. Já vou desbloquear vários aqui. Na verdade, desbloqueei um. E a gente pode fazer... Nossa, a gente pode fazer esses itens. Nossa, velho. Esses aqui, basicamente, vai dar dinheiro pra gente. Tá, e dá pra melhorar a velocidade da produção dos produtos. Nossa, mano. Que demais, galera. Na moral. Olha só. Acabou de fazer um anel de pedra, mano. E esse anel, ele já dá 284 moedas pra gente. Então, basicamente, a gente tem uma fábrica, literalmente, que ela produz dinheiro pra gente, ó. A gente já conseguiu 284 moedas sem fazer nada, praticamente. No caso, a gente gastou alguns diamantes, né. Mas que da hora, velho. De verdade, tá. Eu vou fazer aqui o upgrade máximo de velocidade já. Vou aumentar a capacidade. No caso, já acabou o dinheiro. E bora ver se a gente quebra aqui sem problema nenhum. E sim, a gente consegue quebrar aqui, ó. Sem o mínimo de problema. Então, maravilha, né, velho? Só bora passar quebrando tudo. E aqui tem três blocos diferentes, né. Tem esse azul, o roxo e o amarelo. O amarelo é bem mais difícil. Dá pra perceber. Mas, ok, a gente tá conseguindo quebrar qualquer desses blocos. E o mais legal é que nessa área só tem a gente. Ou seja, a gente já tá começando a ficar um pouco evoluído, né. Não sei se tanto assim. Mas começamos a evoluir no joguinho, ó. E, gente, lembrando. Se vocês quiserem mais vídeos desse jogo. Deixa o likezão aí, mano. Se inscreve no canal pra não perder nenhum vídeo. Que eu realmente posso estar postando mais pra vocês. Lembrando, são três vídeos todos os dias. Então, se quiser se inscrever pra não perder nenhum. Tamo junto demais e tchau!